Opa, maravilha, estamos ao vivo, amigas e amigos do Clipping, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Romeu, eu faço parte da equipe do Clipping, que é a principal plataforma de estudos para quem quer ser diplomata. Hoje a gente vai ter o último evento da Semana de Arte Moderna e Diplomacia, que basicamente é uma série de palestras em que a gente busca abordar o modernismo sobre três dimensões. A dimensão cultural, a dimensão histórica e diplomática. Hoje, tal como ontem que a gente esteve com o diplomata Eli Gadelha, a gente vai tentar focar um pouquinho na dimensão diplomática, mas sem perder o traço da escrita, sobretudo cultural. Vocês podem assistir as últimas palestras do Luiz Armando Bagolim, da Maria Isabel Ribeiro e do Eli Gadelha aqui mesmo no nosso canal do YouTube. E olha, 100 anos atrás, o Teatro Municipal de São Paulo recebia a hoje centenária Semana de Arte Moderna. Hoje a gente vai seguir falando um pouco sobre as conexões entre a arte moderna e a diplomacia, mas destacando um personagem muito especial, Vinícius de Moraes. Nosso palestrante é o professor Ronieri Menezes, que é doutor em literatura comparada pela UFMG e é o autor de O Traço, a letra é a bossa, literatura e diplomacia em Cabral, Rosa e Vinícius. Eu imagino que a grande maioria de vocês já leu esse livro, se preparando para o concurso ou já leu algum trecho. Ronieri, boa noite, mais um... Perdão, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que todos que estudam para a diplomacia têm muito a ganhar com a sua palestra hoje, viu? Muito obrigado, Romeu. Um prazer estar aqui com vocês no Clipping, na homenagem ao centenário de Semana de Arte Moderna e focando nessa personagem importante da cultura, da diplomacia, da arte e da música brasileira, Vinícius de Moraes. Nós vamos tentar conversar um pouquinho aí e levar algumas ideias. Maravilha. Inclusive, para essa conversa ser muito benéfica, né? O pessoal que está no chat, o Lucas, que já deu bom dia, mandem algumas perguntas, eu vou tentar acompanhar, interagir com vocês. No final da palestra do Ronieri, a gente volta para um bate-papo, que eu vou tentar trazer um pouco das perguntas. Ronieri, eu deixo com você agora, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Eu vou apresentar, então, esta palestra, né? intitulada Vinícius de Moraes, Lirismo, Modernidade e Diplomacia. Aqui está a imagem do garoto Vinícius, né? Do homem Vinícius. E começa com um poema, poética. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite árduo. Ao oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã. Ando onde há espaço, meu tempo é quando. Então, é importante salientar, né? Que a Semana de Arte Moderna ocorre ali, as palestras ocorreram nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, né? O Vinícius é de uma geração seguinte, chamada Geração de 30, nos estudos literários. Mas ele teve estreitos diálogos, por exemplo, com Oswald de Andrade e com Mário de Andrade. Gente, uma parte aqui da nossa conversa, eu vou tratar um pouco disso, dos diálogos entre Vinícius e Mário. E nem todo mundo sabe disso, né? É bom a gente lembrar. Olha, o Vinícius é o autor de mais de 400 poesias e cerca de 400 letras de música. Nasce no Rio de Janeiro, na Gave, em 19 de outubro de 1913. O menino Vinícius começa a conhecer o mundo, tendo à frente o horizonte infinito do oceano, e passa a infância na praia, em contato com pescadores, brinca com meninos na rua, conhece sambistas amigos de um tio boêmio. Em 1927, aproxima-se dos irmãos Paulo e Haroldo Tapajós, com quem começa a compor e cantar em pequenos eventos. Então é interessante, porque tem muito essa conversa de o Vinícius era um poeta do livro, da literatura, e faz o trânsito para a canção popular. Isso é verdade no sentido mais potente dessa alteração. Mas antes dele ter escrito o seu primeiro livro, ele já tinha, inclusive, gravado composições suas, em parceria com os irmãos Paulo e Haroldo Tapajós. Então é interessante essa vivência dele com a canção. A mãe tocava piano, tinha um tio boêmico que tocava violão, que era amigo até do Canhoto, que era um violonista. Então isso começa cedo na vida do Vinícius. E é só para ressaltar isso, que antes da primeira escrita de um livro, primeira publicação, ele já estava, já tinha essa relação bem marcante com a canção popular. Em 1932, é gravado pelos irmãos Tapajós, o Fox Canção é titulado Louro Morena, de Haroldo Tapajós e Vinícius de Moraes, primeiro registro musical de Vinícius, como acabei de dizer. O poeta torna-se bacharel em letras em 1929, forma-se em advogado em 1933, ano em que publica seu primeiro livro, O Caminho para a Distância. Aqui são apenas imagens do Rio de Janeiro nos anos 20. Está tendo até um debate agora aí, não sei se todos têm acompanhado, entre essa questão da Semana de Arte Moderna em São Paulo, mas o Rio de Janeiro já era uma cidade moderna também naquele período. Quer dizer, o que é chamado pré-modernismo no Rio de Janeiro, com autores do Rio, como Lima Barreto. Há um questionamento, inclusive, desse pré-modernismo, quer dizer, o modernismo já estava em ebulição no Rio, mesmo antes da semana. Enfim, eu prefiro achar que há contribuições múltiplas, inclusive o Manuel Bandeira, que não esteve na Semana de Arte Moderna em São Paulo, mas manda um poema para ser lido, o poema Os Sapos. O Vila Lobos, que é carioca, se apresenta na semana, inclusive ele chega com um chinelo todo vestido de smoking, para apresentar a sua peça, mas um dos pés tinha um chinelo, o pessoal achou que aquilo ali era uma rebeldia, mas na verdade ele estava com machucado no pé e teve que se apresentar com um chinelo por conta de um problema real, não era só a provocação. Mas então está aí o Rio de Janeiro, agora nos anos 30. Em 1938, Vinícius recebe uma bolsa do Conselho Britânico e segue para a Inglaterra, onde estuda Língua e Literatura Inglesas na Universidade de Oxford. Aí está a escola. Esse aqui é interessante para a gente ver, porque o Vinícius é muito visto e lido como esse poeta do amor, poeta lírico, o mesmo poeta pop, o pop dos anos 60, 70, o Vinícius morre em 1980, nesse sentido desse contato maior com a chamada indústria cultural, mas o Vinícius, é bom deixar muito claro que ele era um poeta, quer dizer, dos poetas brasileiros, dos poucos que se formam em letras, além de direita, e tem a formação em letras também, ele estudou na Inglaterra, olha só, passa longas noites de inverno analisando obras de Shakespeare, Milton, Blake, Oswald, Shelley, Alden e Elliot, lendo romances clássicos. O próprio João Cabral de Melo Neto, que tinha uma diferença muito grande com o Vinícius em termos de proposta poética, que era também um diplomata, admirava o Vinícius como os maiores criadores, os maiores poetas que ele conheceu, e o João Cabral era meio implicado com a canção popular, ficava muito chateado com esse trânsito do Vinícius da poesia, do livro, da relação do poeta com o livro, com a literatura, e essa alteração para o campo da canção popular. O João Cabral achava que o Vinícius tinha que fazer muito mais na literatura. O Vinícius, por outro lado, já era mais ligado às questões cotidianas, à boemia, e não estava muito preocupado com essas questões mais formais da literatura. O Vinícius retorna na Inglaterra em fins de 1939, devido à Segunda Guerra. Ele tinha casado, ele estava passando tipo uma lua de mel, ele estava com uma mulher em Paris e foi proibido de voltar para a Inglaterra por conta de navios submarinos alemães que estavam naquelas águas. Ele volta, e nesse tempo ele passa uns dias, em Portugal, onde ele se encontra com Oswald de Andrade, um grande poeta modernista, a gente sabe, e ele vem do navio, em 1939, ele vem no mesmo navio que Oswald, que estava vindo também de Portugal para o Brasil, e o Vinícius diz que há longas conversas entre eles. Em 1939, a gente vai ver daqui a pouco, chegando ao Rio, o Vinícius estreita muito a amizade com Mário de Andrade, que é o poeta modernista que estava vivendo. O Mário mora no Rio de Janeiro dando aula na universidade, na época não era o UFRJ, tinha a cidade do Distrito Federal, não me lembro o nome direito agora, mas o Mário passa cerca de três anos no Rio, e nesse momento há um estreitamento da amizade entre eles, entre o Vinícius e o Mário. O trajeto biográfico de Vinícius pontua o caminho de suas criações, revelando o distanciamento cada vez maior dos grandes temas e formas canônicas da poesia. Observe-se em suas obras um diálogo sempre mais agudo e aberto com as poéticas do cotidiano, as invenções típicas do homem comum. Vou só voltar aqui um pouquinho, porque o Vinícius, no início da sua produção literária, ela era muito ligada à questão de uma poesia mais sublime, uma poesia das alturas, ela era ligada a uma turma, não sei se eu vou dizer isso aqui mais à frente, não estou lembrado se eu notei exatamente isso, mas uma turma do Otávio Faria, que era uma linha ligada à poesia, mas uma poesia, uma questão até intelectual, mais de direita, então, além de ser uma poesia mais erudita, mais preocupada, como eu disse, essa poesia das alturas, era um pessoal de linha política mais de direita, que vai acontecer, então, um evento na vida do Vinícius em 1942, antes dele ainda entrar para o Itamaraty, ele é convidado por Oswaldo Aranha, que era o chanceler, ministro das relações exteriores naquele período, para acompanhar um escritor norte-americano chamado Waldo Frank, que estava visitando o Brasil, e iria escrever um livro, já tinha escrito livros sobre alguns países latino-americanos, queria também colocar o Brasil, South American Journey, esse livro acaba sendo escrito em inglês, nunca foi traduzido, até hoje não foi traduzido, então, Oswaldo Aranha pede o Vinícius, que já era um grande poeta, já tinha morado na Inglaterra, dominava bem o inglês, para acompanhar o Waldo Frank, que era um poeta de linha mais de esquerda, era amigo do Ernest Hemingway, amigo do Charles Chapman, e o Vinícius, então, vai se seronar essa viagem, o Waldo Frank vai conhecer o Rio de Janeiro, o Vinícius leva as favelas, vê batucada, candomblé, samba, vai levá-lo a lapa, na viagem que eles vão fazer, passam em Ouro Preto, Belo Horizonte, Ouro Preto, e seguem Bahia, Pernambuco, Belém do Pará, Amazonas, então, é um momento que o Vinícius vai conhecer o Brasil, que ele não conhecia até então, há uma importante passagem na vida do escritor ocorrida em 1942, um ano antes dele ingressar no Itamaraty, então, o Vinícius ingressa no Itamaraty em 43, em 42, então, ele faz um trabalho meio de diplomata, mas ainda de forma não oficial, quer dizer, o Vinícius das Relações Exteriores convoca, pede o Vinícius para fazer essa viagem, e é uma viagem, na verdade, assim como o norte-americano estava conhecendo o Brasil, o Vinícius também está conhecendo o Brasil no mesmo período. Vinícius realiza com o escritor norte-americano Aldo Franco uma viagem ao norte e ao nordeste brasileiro, leva também a escritura a favelas teriocas, na época, ele estava com 29 anos. acompanhando o Frank, o poeta desloca-se do espaço urbano cosmopolita do Rio de Janeiro e envereda-se pelos territórios do sertão. Os dois passam por Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, visitam ainda pequenos vilarejos nordestinos e populações ribeirinhas do Rio Amazonas. Aqui, então, algumas imagens de lugares por onde eles passaram. e pessoas que eles conheceram. Isso que, obviamente, não são fotos tiradas na época não da gente. Isso aqui foram pesquisas que eu fiz depois. Porque essa relação com o homem comum, com os lugares desconhecidos, com a mulher comum. Após a viagem, Vinícius troca as montanhas e o espaço infinito, marca seus poemas iniciais e símbolos de uma elevação rumo à arte sublime por um olhar mais atento ao cotidiano da cidade, nova morada de suas poesias. Estou um pouco apagado aqui, o slide está em cima, mas acho que dá para vocês lerem aí. Então, aqui é uma imagem do Vinícius com o Rubem Braga, o Fernando Sabino, o Chico Buarque está aqui do lado. Claro que o Chico Buarque está nascendo nessa época, essa aqui é uma foto bem posterior, mas é só para mostrar essa relação do Vinícius que deixa de conviver com poetas ligados a uma poesia mais tida, como sofisticada, erudita, e ele começa a conviver com cronistas, Rubem Braga e Fernando Sabino, a gente sabe, são os maiores cronistas brasileiros. E aqui na foto aparece o jovem Chico Buarque, o Vinícius era muito amigo do pai do Chico, o Sérgio Buarque de Holanda, e o Chico ainda disse que o Vinícius ia visitá-los, visitar o Sérgio Buarque em São Paulo, e o Chico ficava ali na escada, fazia de conta que ia dormir, mas ficava ali escutando eles cantarem, a mãe do Chico tocava piano, o pai, o Sérgio Buarque, cantava, o Vinícius tocava violão, então o Chico gostava dessa convivência familiar. Nos anos iniciais da década de 40, o poeta passou a conviver mais de perto com a turma de Rubem Braga, com escritores e artistas como Manuel Bandeira, Oscar Neymayer, Carlos Drummond, Fernando Sabino, Ismael Silva, Ciro Monteiro, entre vários outros nomes. Eu não sei se eu vou dizer isso aqui, é só... que eu estudei em tantos materiais aqui que eu não sei se eu cheguei a colocar isso nas lâminas. É bom lembrar que essa viagem após a viagem ao Norte e ao Nordeste tem essa mudança de convivência, mas há uma mudança drástica já também. O Vinícius começa a escrever poemas falando das mulheres, andando de bicicleta nas ruas do Rio de Janeiro, vai escrever sobre as prostitutas do Mangue. Justamente após a viagem a gente vai ver aqui que ele começa a escrever em 1942, ele começa a escrever O Fio da Conceição e ele escreve, eu queria chamar a atenção, o poema que virou música, Rosa de Hiroshima, ele começa a escrever, claramente, já não tinha bomba, não tinha estourado ainda, em território japonês, mas ele vem, pensa nas meninas, cegas e inexatas, pensa nas mulheres, rotas alteradas, esse poema começa a ser escrito após esse contato com o Nordeste, e ele escreve também outro poema que ele vai se despedir, diga a ela que eu não vou, a poesia, a musa das alturas, diga a ela que eu não vou, que eu tenho um outro compromisso, eu tenho mais o que fazer no mundo, tem que olhar ao redor, enfim, então é interessante como que essa viagem vai impactar o intelectual, o pré-diplomata, um ano antes dele entrar para o Itamaraty, mas vai haver uma alteração muito grande no modo como o Vinícius olha, não só para o Brasil, ele não conhecia o Norte, o Nordeste do país até então, é uma curiosidade, ele conhece o João Cabral de Melo Neto em 42 durante essa viagem, parece que, se eu não estiver enganado, só em 43 que o João Cabral vem para o Rio de Janeiro, vem fazer concurso, primeiramente no DASP, depois o João Cabral entra para o Itamaraty, mas é uma viagem bastante marcante, assim, pelos contatos, pela vivência, pela experiência que ele teve, não só com as pessoas simples, com a miséria, com a desigualdade social, mas também com aquilo que pulsava em termos de arte, de criatividade, de produção, por exemplo, o batucada que ele vê na Bahia, a capoeira, expressões da arte mais do Norte do país, enfim, é uma mudança muito radical naquilo que ele conhecia antes em termos de país e de cultura brasileira. E que é uma brincadeira, o Fernando Sabino com o Vinícius de Moraes, O Crioca foi um criador bastante envolvido com o seu tempo histórico, com os homens presentes, a vida presente, para nos lembrarmos de Carlos Drummond. Vinícius apaixonou-se pela grande arte, pela cultura afro-brasileira, pelas pequenas coisas do dia a dia, pela criação popular do país. E aqui vou fazer uma rápida leitura, acho que a gente tem tempo, sobre uma relação entre Vinícius e Mário de Andrade, que eu acho que é não é muito conhecida essa relação entre os dois. E como estamos homenageando o centenário da Semana de Arte Moderno, Mário foi um dos pensadores, dos autores fundamentais da Semana 22, Mário já escreve aí Paulo Cérez Vairado, um livro marcante do projeto modernista. Em 28 é publicado Macunaíma, talvez o livro em prosa mais importante dessa primeira fase do modernismo, anos 20. A partir de 24, com a viagem dos modernistas a Minas Gerais, os modernistas já têm uma característica de se voltar tanto para o Brasil, no caso, valorizando a importância do barroco mineiro, mas também uma característica cosmopolita que começa a aparecer em 24, por exemplo, com a própria proposta da poesia para o Brasil, do Oswaldo de Andrade, do Manifesto para o Brasil, os trabalhos que a Tarsila faz os desenhos, quer dizer, o livro para o Brasil publicado em 25, mas ele é escrito, vários poemas estão ali já em 24, e o Marge Andrade também vai, tem um texto que ele escreve sobre o Aleijadinho, que vai dizer que o Aleijadinho é o maior gênio da arte brasileira, é bom pensar isso, que é um cara que convivia com a Tarsila, com o Oswaldo, com o Villa-Lobos, Portinari, esse texto sobre o Aleijadinho é fundamental porque ele vai dizer que o Aleijadinho fez aquilo que eram os modernistas queriam depois numa arte que tivesse um padrão, um traço, um estilo brasileiro, e a pedra sabão vai contribuir com esse aspecto, então ele vai dizer que o Aleijadinho é um maior gênio nacional. Olha lá, Mário e Vinícius foram poetas, musicistas e colecionadores culturais voltados para peculiaridades artísticas brasileiras. como sabemos, existem distinções entre o posicionamento de Mário e de Vinícius em relação à música popular, à cultura brasileira. Mário de Andrade trabalhou mais com a música erudita e folclórica e o Vinícius nós sabemos do empenho, da dedicação, da vivência dele com a música popular urbana. Mas os pontos de encontro são bem fortes. Inclusive, vale ressaltar que os dois tinham um projeto de escrever, juntamente com o jornalista Lúcio Rangel, uma enciclopédia sobre a música popular carioca. Projeto esse que não vingou devido à morte prematura do Mário. O Mário escreveu muito pouco sobre música popular urbana, mas não é que ele abominava. Tem gente que fala que ele detestava música popular urbana, mas não é isso. Ele conviveu no Rio de Janeiro, a gente vai ver, na Lapa, conheceu os sambistas, o Mário. Então tinha esse projeto de escrever com o Vinícius e o Lúcio Rangel uma enciclopédia na música brasileira, popular brasileira, e no caso, a música popular brasileira estava mais em evidência no período no Rio de Janeiro. Em cartas, Mário de Andrade vai falar do tanto que ele gostava da Carmen Miranda, tem o Pixinguinha, o Dorival Caymmi, ele vai dizer de música do Mário Lago com o Ataúfo Alves, enfim, o Vão Acabar com a Praça Onze, Dorivalto Martins e o Grande Otelo. Então ele ouvia isso, ele tinha essa experiência com a canção popular urbana, apesar de não ter escrito livros, isso é que parecia mais em cartas e encartes, ele tinha um disco em casa, ele escrevia algum encarte de disco, alguma coisa, elogiando alguma canção, algum tipo de cantar, algum samba, etc. Nota-se nas proposições dos poetas a ênfase no saber popular como estratégia estética e política para se contrapor tanto às correntes hegemônicas da arte erudita como às correntes financistas da indústria cultural. Menos que a busca por um passadismo na arte, o popular pode ser visto no trabalho de Mário e Vinícius como uma pedra cortante a desafiar tanto o gosto musical elitista quanto os propósitos pouco nobres do mercado cultural. Em relação às músicas da tradição popular brasileira, o musicólogo paulista, que o Mário foi talvez um dos primeiros estudiosos, talvez não foi, com certeza, os primeiros estudiosos da música popular brasileira, pensando muito na música folclórica e escreveu muito também sobre música erudita, como sabendo. Inclusive, fazia críticas sobre trabalhos apresentados no Teatro Municipal de São Paulo, etc. Então, o musicólogo paulista associa-se ao bar do Carioca na tentativa de descobrir nessa expressão artística nas canções folclóricas, por exemplo, nas músicas populares, normas de compor e processos de cantar. São dois conceitos do Mário de Andrade associados a um valor social, coletivo e comunicativo, como propõe Mário. Nenhum dos dois interessam-se pelo passadismo, pelo folclorismo, quer dizer, pela coisa exótica do popular, na produção artística mais tradicional, mas pela invenção, pelo fazer melhor, que é uma expressão também no Mário de Andrade, ele buscava na expressão popular o fazer melhor, que se alia à sabência, sabência, que é um conceito Mário Andrade, relacionado à valorização da criação popular brasileira. Isso foi o Mário, inclusive, vai dizer que a Tarsila do Amaral tinha sabência que na sua produção era sobre valorizar não um tema, mas uma forma, uma maneira do artista popular brasileiro se expressar, no caso da Tarsila, com as artes plásticas, com a pintura e, no caso do Mário, com a música popular. Quer dizer, você pegaria na música popular folclórica, por exemplo, algum pensamento artístico que pudesse influenciar, por exemplo, o trabalho do Villa-Lobos, ou de outros compositores brasileiros. Ao serem incorporadas a músicas nacionais eruditas, como o Pensa Mário, e a canções populares, como acontecem no Trajeto de Vinícius, videotrabalho com os afro-sambas, a gente vai falar disso aqui mais à frente, esses elementos populares devem ser entendidos em sua organização interna, em seus processos rítmico-melódicos. Evitam-se, assim, a citação aleatória, se recortar alguma coisa do popular e trazer para uma composição erudita a uma música popular brasileira, não é só recortar e colar, é entender o pensamento artístico daquele criador popular, como eu disse. Evitam-se, assim, a citação aleatória, o exotismo, o negrismo, que não contribuiriam em nada para a configuração de uma arte brasileira. As parcerias de Vinícius de Moraes com vários compositores, músicos, intérpretes, evidenciam a busca de uma inovação na música popular. Esse trabalho articula-se com o diálogo estabelecido por Mário de Andrade com diversos compositores no campo da música erudita. Ambos apresentam-se, nesse sentido, como mediadores, diplomatas, entre aspas, tropicais. Mário procurou influenciar com suas ideias nomes como os de Francisco Mignone, Camargo, Guarnieri, Radamés em Atali, Luciano Galê, Valdemar Henrique e Vila-Lobos. Esse último, menor escala, Vila-Lobos já tinha toda uma relação também com o Choro no Rio de Janeiro, além de Bach, tanto é que a gente tem as Bachianas, que é essa mistura entre Bach e o Choro. No sentido, o Mário quer influenciá-los, esses compositores, no sentido de construírem uma anotação em que estivessem presentes as estruturas musicais fundamentais das raízes populares brasileiras, mas também buscou ampliar seus horizontes, abrindo-se para expressões de violeiros, sambistas e repentistas. Vinícius foi parceiro de Tom Jobim, Badem Powell, Carlos Lira, Chico Buarque, Toquinho, mas também de Pixinguinha, Ari Barroso, Adoniram Barbosa, entre outros. Para Vinícius, as parcerias musicais funcionavam como um pacto sagrado que colocava os criadores em outra órbita de convivência acima das amizades mundanas. Em 1962, Vinícius conhecera Badem Powell. A relação do poeta com a cultura e a musicalidade afro-brasileira entra em novo patamar. Mas isso aqui, em 1962, a bossa nova começa em 1958, com Chega de Saudade. Aqui a gente está, alguns anos depois, a uma mudança bem profunda naquilo que o Vinícius estava fazendo em termos de trabalho com música popular. No ano de 1966, é lançado o importante disco, Os Afro-Sambas. Notamos haver alguns diálogos entre a relação de Mário de Andrade com Vila-Lobos e a de Vinícius com Badem Powell. Mário revela ter escrito uma carta incitando Vila-Lobos a viajar ao recôncavo baiano para recolher ricas cantigas folclóricas da região que poderiam se perder com o processo de modernização do país. Mário chega a mentir ao maestro afirmando que um compositor estrangeiro estava querendo ir ao estado nordestino para recolher as peças e retrabalhá-las. Vila-Lobos parte para a Bahia como um colecionador musical. A música cantilena, chamada também de O Rei Mandou Me Chamar, que compõe a coletânea modinhas e canções de 1938, é resultado dessa jornada baiana do músico Vila-Lobos. O trabalho do compositor revela-se como uma espécie de tradução para a música erudita de motivos negros do recôncavo baiano. Entre os diálogos possíveis de serem estabelecidos entre Mário e Vinícius devem estar presentes a cidade do Rio de Janeiro, onde morou, deixa eu só ver um negócio aqui, não está certo, onde morou de 1938 a 1941, Mário viveu no Rio, como disse, convivendo na Lapa com compositores e sambistas como Horacir de Almeida e Ismael Silva. E o norte e o nordeste, conhecidos por Mário em duas viagens, uma primeira entre 1927 e 1929 por Vinícius em 1942. A Bahia, com suas cantigas negras, seus atabaques e berimbals, acentua o diálogo principalmente a partir das pesquisas encorajadas pelos poetas e feitas por Villa-Lobos e Baden-Pau. Então, o Mário influencia o Villa-Lobos e o recôncavo baiano e o Vinícius sugere que o Baden-Pau viaje à Bahia para conhecer de perto aqueles sons de atabaque, sons de candomblé. Daí, então, os dois trabalharam depois na criação do disco Os Afro-Sambas. O trabalho musical de Vinícius, no trabalho de Vinícius, podemos verificar a incidência da instigante ideia acunhada pelo amigo Mário de Andrade, o conceito de sabência. Falamos aqui rapidinho. Para Mário, sabência deve ser entendida como um método de pesquisa que permite a compreensão da maneira de pensar e criar da tradição popular, como dissemos. O conceito, ao mesmo tempo, em que amplia a percepção de arte e de conhecimento, valorizando a consciência criativa nacional, traz a proposição de uma lógica que perverta e traduz as influências estrangeiras de forma espertalhona. Quer dizer, como se fosse uma sabência é uma maneira de a gente pensar a antropofagia de Oswaldo de Andrade dentro de uma proposta do Mário de Andrade, a antropofagia do Oswaldo, trazendo para o pensamento do Mário. Em relação a influências de Mário na produção de Vinícius, este, Vinícius, assinala a entrevista que em 1942, após ter voltado da Inglaterra onde estudaram em Oxford, estreitou bastante amizade com o paulista. Respondendo a uma pergunta sobre o papel do autor de ensaios sobre a música brasileira, o livro do Mário, em seu encontro com as fontes populares, quer dizer, o Vinícius também foi ao encontro das fontes populares, o carioca responde assinalando que Mário, um homem de profunda vocação para a amizade, de acordo com o Vinícius, teria tido um lugar de destaque nesse projeto, nesse projeto da relação do Vinícius com a cultura popular, com a arte popular, com a música popular. O Vinícius escreve a importância das conversas, dos bate-papos tremendos que nós tínhamos. Então é isso. Eu vou correr aqui por conta do tempo. Olha, Vinícius, literatura e diplomacia, arte do encontro. O forte interesse de Vinícius pela música, a percepção da vida como dispende, como doação, são traços marcantes de seu trajeto existencial. O múltiplo Vinícius compôs samba, criou o texto para o teatro e cinema, estudou com o Orson Welles, estudou cinema com o Orson Welles nos Estados Unidos. O Orson Welles falou, disse ao Vinícius que ele não fazia um curso de cinema, mas aprendia na prática com ele. O Vinícius conhece o Orson Welles quando o Orson Welles está no Brasil em 1942, no projeto Político da Boa Vizinhança, que é também um projeto da diplomacia brasileira no período. Então fez poesia, crônica, escreveu sobre a mulher amada, a garota da Zona Sul, a prostituta do Mangue, o operário em construção, sobre a cidade e o sertão, tendo realizado ainda um importante trabalho infantil intitulado Arca de Noé. Em Vinícius, a vontade de romper fronteiras convencionais espelha-se no desejo de conhecer novas paisagens geográficas brasileiras e internacionais. O trabalho como diplomata no Brasil, na França, Itália, nos Estados Unidos e Uruguai pode funcionar como metáfora para essa busca incessante por novos espaços, novas culturas, novos amigos e amores. A abertura para novidades artísticas estrangeiras convivia na perspectiva do poeta com a valorização das tradições culturais brasileiras. Vinícius esteve à frente de importantes movimentos artísticos nacionais, como a Bossa Nova, que o Vinícius é uma brincadeira com o Jobim. Os parceiros foram se alterando. Então, Jobim, Carlos Lira, Edu Lobo, Pixinguinha, já disse isso, entre outros. Jobim, Carlos Lira, Pixinguinha, Chico, Edu Lobo. Vinícius transita da poesia sublime e espiritual para uma poesia mais ligada à planície cotidiana, mas sem abandonar de toda a questão espiritual. Transita da poesia escrita para a canção, mas sem esquecer as modulações da poesia erudita. Mesmo impregnando os versos de leveza e positividade, a ideia da dor amorosa, da compaixão, questionamento sobre a vida, a morte e a passagem do tempo ainda incidem sobre diversos poemas e canções do poeta. A peça teatral Orfeu da Conceição, escrita por Vinícius e musicada por Tom Jobim, é apresentada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1956, mesmo período em que começa a ser construída a cidade de Brasil. É só uma curiosidade, o tempo está passando aqui, mas acho que vale a pena lembrar para vocês aqui da clipping que o Orfeu da Conceição começa a ser escrito em 1942, eu disse logo após a viagem do Vinícius ao Norte e ao Nordeste, mas acaba que o Vinícius perde uma parte, o João Cabral vai incentivá-lo a reescrever, parece que é a terceira parte da peça, e o João Cabral de Melo Neto que dá nome à peça Orfeu da Conceição, então o Vinícius tinha essa peça, por volta de 1955, o Vinícius em Paris, ele conhece Sacha Gordini que era um produtor de cinema, e aí eles pensam em fazer o filme Orfeu, a ideia do filme é antes da peça de teatro, Haroldo Barbosa estava em Paris com um grupo de dança afro-brasileira, o Haroldo vai um jantar na casa do Vinícius junto com Sacha Gordini e ali o Haroldo faz o papel de Orfeu e o Vinícius já diz, olha você que vai ser Orfeu na peça, eles começam a pensar o cinema, mas aí já tem essa questão do teatro andando junto, o teatro acaba acontecendo antes, em 1956, o filme, as gravações são em 1958 e o filme estreia em 1959, ganha aí o Oscar de melhor filme estrangeiro em Hollywood, ganha prêmio também em Paris, etc. Então aqui são cartazes do Orfeu da Conceição, que o Oscar Neymar, que é quem faz o interessante, isso também, mesmo tempo que Oscar está desenhando o projeto de Brasília, ele está desenhando os cenários da peça Orfeu da Conceição, e que a Lila, mulher do Vinícius na época, que faz os figurinos, Vinícius com Joguinho, aqui o João Gilberto, parece que é Astru de Gilberto ali atrás, os afro-sambos, Vinícius, há uma percepção de que a canção, diferentemente da poesia, seria mais fiel aos timbres, aos desequilíbrios rítmicos e à gestualidade da vida cotidiana e da cultura popular. A alma sonora brasileira explodia os limites do suporte convencional da escrita. Os afro-sambos compostos por Baden Vinícius revitalizam a música brasileira. Baden. Com os afro-sambos, o poeta é influenciado pelas informações rítmicas escolhidas na Bahia, desde se elevar ao mesmo tempo pela riqueza orgânica da religiosidade e da sonoridade africana. Em ter se encontrado no arquivo de Vinícius na Fundação Caso de Rui Barbosa no Rio, intitulado Música Popular, o poeta escreve sobre sua infância no bairro de Botafogo e sobre suas primeiras influências musicais. Como é que com tio, avô, modinheiro, parente de Castro Alves, com quem notivagava na Bahia, pai curtidor de um sarau musical, tocando violão ele próprio e depositado de canções que nunca mais ouvi cantadas, avó materna e mãe dedilhando pianistas, aquelas valsas antigas, dois tios seresteiros como Henriquinho e tio Carlinho Santa Cruz, irmão de minha mãe, dois métodos de altura e um digitalismo, quer dizer, o violão, eu tocava bem o violão, espantoso, uma espécie de canhoto, como é que com toda essa progênia poderia eu deixar de ser também um compositor popular? Outra diplomacia. Vinicius vive em Los Angeles de 1946 a 1950, nesse período volta-se para eventos ligados ao jazz. A imagem de Los Angeles, Lloyd Armstrong, Sarah Volgan e Duke Ellington, que curiosamente o Vinicius se tornou muito amigo deles, o Vinicius disse que ele fez um trabalho muito mais importante para o Brasil em termos diplomáticos nessas relações à noite, nas boates de jazz nos Estados Unidos, estabelecendo esses contatos, depois iriam influenciar de certa modo a criação da Bossa Nova do que no trabalho diário como diplomata. O poeta torna-se presença constante na residência de Carmen Miranda em Berville Hills, onde se relaciona também com vários músicos, compositores e intérpretes brasileiros. A Carmen chamava o Vinicius de Vesúvio. Segundo o Vinicius, o jazz, fora de qualquer dúvida, foi a maior contribuição no terreno musical popular da civilização americana ao mundo. Crônica tarde de jazz. Olha que interessante isso. Em 1947, estava em sua casa em Hollywood, quando recebe um telefonema do amigo José do Patrocínio Oliveira, o famoso Zé Carioca, que era o músico que se torna personagem da Disney. O músico brasileiro convida Vinicius para ir assistir a uma gravação no estúdio de Sam Golding. Está difícil de eu ler aqui, mas para vocês lerem melhor. No grande estúdio reconheci de saída Lloyd Armstrong sentado experimentando o trompete um pouco adiante Benny Goodman, sério, clarineta debaixo do braço, quietinha, um canto numa cadeira reconheci Sarah Volga. Vinicius conversa com Sarah Volga em certo momento com músicos após detalhe cronista. Bad Goodman bateu três vezes com o pé e o negócio ferveu. Enfim, não estou conseguindo ler direito aqui, mas dá para vocês lerem aí, acredito. O protagonista de Orfeu, em 55, o ator, já disse isso aqui, Aroudo Costa, procura Vinicius na Embaixada Brasileira em Paris e é convidado para uma feijoada e acaba ganhando o papel de protagonista da peça Orfeu da Conceição. O Aroudo lá na peça, o Aroudo até pouco tempo atrás comentava os carnavais no Rio de Janeiro, na Rede Globo, que Breno Mello no filme já é outro ator, uma atriz norte-americana que faz Euridice e Breno Mello, que era jogador de futebol, que vai fazer o papel de Orfeu no filme. No final dos anos 60, devido ações políticas em favor da redemocratização do país, Vinicius enfrenta o processo de afastamento do Itamaraty. Em 69, uma grosseira nota despachada ao chanceler Magalhães Pinto. O presidente Costa e Silva, aqui seria numa grosseira nota, o Tom Costa e Silva que não suportava o fato de o diplomata ser poeta e cantor de música popular e escreve de forma taxativa, demita-se esse vagabundo. Encampando o novo estilo de vida, Vinicius muda-se para Itapuã, comunidade próxima a Salvador em 1971. Aqui a imagem de Itapuã. Ele estabelece a relação com o Toquinho, estabelece contato com os pescadores lá em Itapuã, com a cultura afro-brasileira, suas músicas, suas danças, seus rituais, com o movimento hippie de Arembep, que é um lugar próximo a Itapuã, uma comunidade alternativa, os hippies gostavam muito dessa praia. Vinicius também passa a frequentá-la. A diplomacia menor e suas poéticas de fronteiras, que é um conceito que eu criei na minha tese, que virou livro e foi dito, o traço ali entre a bosta, a literatura e diplomacia em Cabral, Rosa e Vinicius. Eu trabalho em alguns momentos com a distinção entre uma diplomacia oficial e essa que estou chamando de diplomacia menor a partir da ideia de literatura menor proposta por Gilles Deleuze e Getarlin. A diplomacia menor e suas poéticas de fronteira demonstram a necessidade do encontro com alguma coisa que force o pensamento a sair de sua interioridade. O acaso dos trajetos, das viagens, dos encontros, o inesperado dos acontecimentos tem forte presença na montagem dessa cartografia voltada para o desconhecido e para a novidade. O acaso dá a oportunidade de o próprio pensamento ser posto em dúvida e possibilita o surgimento de novas reflexões, novas invenções, novos olhares e novos gestos diante do mundo. A diplomacia menor pautada pela hospitalidade, pela amizade, busca uma contínua interação com o que existe de precariedade, sabedoria e invenção nas práticas sociais populares do país. A diplomacia menor relaciona-se à mescla entre o saber diplomático, a burocracia oficial e a relação afetuosa com a alteridade, com a diferença com o homem e a mulher comuns em busca de uma nova criação artística. O poeta morre em 10 de julho de 1980, foi dos poucos brasileiros a fazer da vida uma existência literária, como propunha Rambô. No dia 8 de setembro de 2006, o Vinícius é homenageado pelo governo brasileiro com sua reintegração pós-mortem aos quadros do Ministério das Relações Exteriores. E é inaugurado, então, o espaço Benícius de Moraes no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Segundo o crítico, estou terminando já, viu, gente? Segundo o crítico literário Antônio Cândido, os poetas que falem realmente fazem a poesia dizer mais coisas do que ela dizia antes deles. Por isso, precisamos deles para ver e sentir melhor e eles não dependem das modas nem das escolas, porque as modas passam e os poetas ficam. Se hoje dermos um balanço no que Vinícius de Moraes ensinou à poesia brasileira, é capaz de nem percebermos quanto contribuiu, porque justamente por ter contribuído muito, o que fez de novo entrou na circulação, tornou-se moeda corrente e linguagem de todos. Então, é um belo texto do nosso crítico literário Antônio Cândido sobre o Vinícius de Moraes. Algumas fotos aí finais do chamado Poetinha. É isso. É isso que eu queria conversar com vocês. Passei um pouco de tempo aqui, mas acho que não foi muito não, né, Romero? De forma alguma, Roninha, de forma alguma. Está tranquilo, exposição muito boa, muitas informações. E eu queria fazer a primeira pergunta que eu tinha bolado aqui com base em um ensaio seu, né, que é o Vinícius, cantor do submundo. Nesse ensaio, você fala sobre a escritura diplomática. Você pode falar um pouquinho mais pra gente o que é esse termo e quais seriam as características desse tipo de escrita? Essa, essa, obrigado aí pela, pela pergunta, né, essa escritura que eu estou chamando de escritura diplomática, escritura é um conceito, né, que o Roland Barthes, por exemplo, vai trabalhar com ela, né, no sentido de uma, de um texto que seja ao mesmo tempo ter essa escritura, ao mesmo tempo você está fazendo uma crítica, mas essa crítica pode ser também poética, pode trazer metáforas, né, não é aquela crítica mais dura, né, mais científica, vamos dizer assim, crítica literária, eu estou dizendo, né, essa crítica escritura, ela dialogaria, estaria mais aberta para o ensaio. Essa, essa escritura diplomática, ela relaciona-se aí a isso que eu disse há pouco aqui nas lâminas, a questão da, da, da diplomacia menor, né, então seria, obviamente, a gente está trabalhando aqui no campo da literatura, no campo das metáforas e alegorias, né, mas é no sentido de que essa relação com o exterior, né, você tem aquilo que a gente poderia chamar de uma diplomacia, é, poderiam chamar, não, né, aquilo que é uma diplomacia mais oficial, ou entre aspas, algo mais duro do trabalho comercial, por exemplo, né, aquilo de um trabalho mais cotidiano do diplomata, e essa relação que, por exemplo, o Vinícius vai perceber nos Estados Unidos com relação do Blue, do Jazz, com o Samba, por intermédio da África, né, então são modos de articulação que, quer dizer, algo que passa muitas vezes, no caso, é até mais fácil a gente perceber, mas às vezes algumas relações nem são tão notadas, né, e há, então, essa busca de buscar reconhecer, né, algumas, alguns intercâmbios, né, algumas trocas, e a partir daí você trabalhar com isso na escrita, né, como que os autores, por exemplo, como que a poesia, a música espanhola, a arte espanhola vai se relacionar, no caso, João Cabral, né, com aquilo que ele conhecia do Nordeste, com toda a sua formação, erudita, e isso vai propiciar uma escrita diferencial, né, no caso do Vinícius, a relação dele, né, nos lugares por onde ele vive, isso vai influenciar não só o seu jeito de ver o mundo, de se posicionar diante do mundo, mas vai influenciar o seu modo de escrever, o seu modo de tratar as suas letras, né, as suas poesias, né, então é interessante como que eu estou dizendo, obviamente, não é uma questão de causa e efeito, não é pelo fato da pessoa ser diplomata, né, que ele vai virar um escritor, não é nada disso, né, mas o diplomata aí, ele entra como um símbolo, vamos dizer assim, desse que fazem conexões, que percebe, que dialoga, né, que se abre para o outro, há uma questão de uma própria audição, né, para aquilo que está acontecendo em outros lugares, e como que ele deixa se influenciar, o João Cabral, por exemplo, influencia muito a poesia, a arte espanhola, a bossa nova vai influenciar o jazz, porque a gente sabe disso também, né, mas enfim, são essas trocas, não só no sentido temático, né, cultural, ou mesmo ideológico, mas no próprio artefato, no caso da poesia ou da canção, pensando no Vinícius. e tem sempre pensando aí, no caso, só para fechar, essa escrita que estaria ligada a uma diplomacia menor, está ligada também a ideia de um afeto em relação ao outro. Perfeito, maravilha, obrigado. E, Ronieri, eu acho que está claro, se não há uma causalidade entre a diplomacia e ser um grande literato, um grande escritor, mas a gente tem, como o seu próprio livro vem no título, a gente tem três exemplos de grandes escritores do século XX, o Vinícius de Moraes, o João Cabral e o Cláudio Rosa, que foram diplomatas. A gente tem outros exemplos, mas esses talvez são alguns dos maiores ali do século XX. Há algo na diplomacia que talvez atrai essas personalidades, essas pessoas com uma percepção mais aguçada para a realidade, para as artes, para a literatura? Olha, uma curiosidade que é o seguinte, o João Cabral vai revelar isso, que ele queria uma profissão que ele tivesse tempo para escrever, para se dedicar à poesia. Eu acho que, por exemplo, o Vinícius tinha esse conhecimento grande de língua, o Guimarães Rosa adorava, falava não sei quantas línguas, e a vontade de conhecer o outro, conhecer outros países, outras culturas. Eu acho que há essa questão da diplomacia, favorecer esse contato com a alteridade. Por outro lado, é interessante pensar também que em diversas cartas do João Cabral, por exemplo, cartas do João Cabral, até que por Murilo Rubião, que é um autor aqui da literatura, chamada Fantástico, da literatura aqui de Belo Horizonte, ou em algum conto do Guimarães Rosa, ou alguma carta do Vinícius, há uma questão que é complicada, que é a ideia da solidão. Essa ideia de você sentir um certo vazio, uma saudade da terra natal, isso às vezes até gera, o Vinícius escreve poemas maravilhosos, que ele está em Paris e morrendo em saudade do Rio de Janeiro, dos amigos, não só cartas, mas a poemas. Ao mesmo tempo que essa ideia desse deslocamento, o Guimarães Rosa escreve sobre um texto que ele está na Colômbia e ele se sente totalmente deslocado, inclusive pela questão da altitude, tem dificuldade de respiração, enfim, esse deslocamento que pode acontecer de diversas formas, ele favorece encontros, mas favorece também você se sentir meio estranho. Então, no meu modo de entender, às vezes, esse sentido de estranhamento a uma proximidade com aqueles também que são estranhos em determinados locais. Por exemplo, Guimarães Rosa, a relação dele com os judeus na Alemanha durante ali 39, ele chega à Alemanha até 42, está em Hamburgo, enfim. A esposa dele, Aracy Guimarães, é uma, junto com Luiz Souza Dantas, é a única brasileira que é a justa entre os povos, homenageada do Museu do Holocausto. Sim, sim. Então, eu acho que as questões são diversas, essa vontade, o Guimarães Rosa fala dessa questão, dessa vontade de conhecer o mundo, de viajar por diversos lugares, tem a questão da língua, e tem uma questão que eu acho que é fundamental aí, que é, que eu trago isso para minhas análises, o que pode ter uma relação também do diplomata com o escritor, é essa ideia de saber, eu falei um pouquinho disso aqui, de saber ouvir, saber se colocar no lugar do outro, a questão da interlocução, então, é algo que às vezes nem é trabalhado muito, mas quando a gente pensa na linguagem, na questão da conexão com a diferença, de você representar um país, por exemplo, como é que é isso, diante desse outro, saber ouvir, o que eu vou levar de volta, como que vai ser essa negociação, o Derrida tem um livro maravilhoso que chama-se Políticas da Amizade, que vai tratar muito disso, onde você se colocar no lugar desse outro, também o da hospitalidade, você saber ouvir o outro, sem deixar vir o outro, sem perguntar de que classe social é, de que família é, quanto que é pessoa, qual é a profissão, qual é o sobrenome, você, então, essa hospitalidade verdadeira, incondicional, que o Derrida vai dizer, então, quer dizer, essa relação, pensando na amizade, em termos mais filosóficos, ou no conceito de hospitalidade, na questão da audição, eu acho que esses aspectos me parecem que podem, não necessariamente, contribuir para pessoas que já têm essa questão da escrita, na literatura, na poesia, na música, etc., essa relação com a outra idade, porque, para mim, a arte tem muito a ver com essa ideia do outro, você, inclusive, eu acho que a arte, ela é política, inclusive, nesse sentido, pelo deslocamento do olhar, da percepção que ela pode favorecer. Perfeito, Rony, eu queria agora colocar uma pergunta do Jean Barbosa no chat aqui, que é a seguinte, o Jean perguntou se poderíamos falar em uma diplomacia cordial na música de Vinícius. Sobre isso, eu vou fazer uma ressalva, quando o Vinícius estava em Roma, era conhecido por fazer festas na casa do Sérgio Buarque de Holanda, tinha essa relação também. Mas, enfim, a gente consegue ver essa cordialidade na música de Vinícius? Eu acredito que sim, né? O cordial é complicado, você até citou o Sérgio Buarque, porque o cordial para o Sérgio Buarque tem outro sentido, que não é um sentido comum, né? O cordial é aquilo que eu levo o coração, né? Antes das questões públicas, levo aquilo que tem a ver com o individual. É o patrimonialismo, né? É. Então, é complicado. Talvez não nessa chave, né? É, não nessa chave, né? Sim, sim, sim. Quer dizer, o homem cordial é, para o bem ou para o mal, ele está pensando em si. Pode fazer coisas boas pensando em ele também, né? Não que não possa, né? Mas eleva os seus interesses, as suas questões pessoais em primeiro plano. Mas pensando nessa chave da cordialidade no sentido comum, dicionalizado, eu acredito que sim, né? Porque há sempre essa abertura, e o Vinícius é interessante, uma coisa que vale a pena ressaltar, é como que ele vai abrindo caminhos e depois ele rompe com aquilo que ele fez e vai para outro lugar, né? Por exemplo, como que ele é uma pessoa fundamental no movimento da bossa nova. Depois ele, no contato dele com o Baden, já é outra coisa, totalmente diferente, né? Ele dá um salto, ele segue adiante, depois ele já deixa esse projeto dos Afro-Sambas, vai fazer outros projetos, no final ele já trabalha com um toquinho, mas enfim, ele tem o projeto, o Vinícius também é meio multimídia, né? Ele tem projetos de cinema, o Vinícius tem livros sobre crítica de cinema, tem livros sobre crítica de música popular, ele tinha vontade de trabalhar mais com cinema, inclusive tinha até um preconceito interessante, os primeiros inscritos dele de cinema, ele era contra o cinema falado, o cinema em cores, depois isso muda, né? Mas tinha isso, então ele é um cara do teatro, do cinema, da música, da poesia, né? Desse contato com o popular. Então, cordial, só para sintetizar, eu acho que tem a ver também com essa questão que a gente chama hoje de literatura como campo expandido ou interartes, né? O Vinícius transitou por diversos gêneros artísticos, não focando apenas no gênero literário, né? E também aí aquilo que o Baden traz, né? Como mediador também da Bahia ou dos terreiros de candomblé, de umbanda, enfim, né? Todo esse ritmo afro-brasileiro, dos batuques, enfim, há esse contato diverso, né? Cordial nesse sentido, de ser amigo dessas diferentes manifestações também. Perfeito. Mané, eu queria fazer uma última pergunta, aproveitando um comentário aqui da Letícia. Ela disse o seguinte, é muito legal, eu me interessei mais pelo Vinícius depois que li Os Homens na Terra. Não conheci o lado mais militante dele e agora que conheci ainda mais, obrigado. Eu acho que ela deve estar comentando aquela, quando você estava passando na biografia dele, né? Daquele momento na década de 60, em que ele foi aposentado compulsoriamente, né? Por motivos de boemia, inclusive, né? Você comentou que, assim, essa que levou até o comentário do presidente Costa e Silva, né? Bem taxativo, as ações dele em defesa da democracia, da liberdade. Você pode comentar um pouquinho mais exatamente como que o Vinícius lidava com isso? Ele realmente militava? Como que ele defendia a democracia naquele momento? Olha, tem até um show que o Vinícius faz com o Baden. Eu não sei se eu vou falar certo, agora me parece que é 31 de outubro de 68, o dia do AI-5. Eles estão fazendo um show em Portugal, né? Então, o Vinícius, durante o show, ele fala, hoje aconteceu esse episódio no Brasil, nesse fato, né? Foi instituído o ato institucional número 5, foi baixado esse ato, né? Ele faz uma... Quer dizer, ele é um diplomata, né? Ele está fazendo um show numa boate em Portugal. Ele é contra o AI-5 e aí ele vai e declama enquanto o Baden sola. Eu não sei se o Baden... Eu não sei que música é que ele vai fazer um solo no violão. Estou até tentando imaginar se é o próprio hino nacional, mas eu não posso afirmar isso agora, porque a minha leitura está mais distante. Mas o Vinícius lê o poema Pátria Minha, que é um belo poema, quem não conhece, procure, né? Quer dizer, depois de criticar o AI-5 durante um show que o Vinícius bebia o seu uísque, quer dizer, ele é aposentado pela boemia e é bom lembrar também a questão do alcoolismo, que o governo militar era totalmente contra essa questão. Então, o Vinícius me parece que tem uma questão política, tem os posicionamentos dele políticos, como esse que estou dizendo aqui, mas há também um comportamento desviante dentro daquilo que era a boa norma, a boa regra, tanto do Itamaraty quanto do governo militar. Então, essa questão da boemia, dos amores, dos uísques, essa questão de quando ele vai, aí já é depois do Itamaraty, ele vai deixar o cabelo crescer, ele tinha que se apresentar por ser do Itamaraty, tinha que se apresentar de terno e gravata nos shows musicais. Mas, assim, ele tinha que apresentar de terno e gravata, mas no show ele bebia não sei quantas doses de uísque. Então, é um... alguém, assim, muito contundente, a própria Suzana, filha dele, disse que quando eles estavam morando nos Estados Unidos, como que ele se posicionava tão fortemente quanto o preconceito racial que ele via nos Estados Unidos. Ele ia falar que escutava isso em casa muito. Aliás, é um belo filme, Vinícius, quem não assistiu, vale a pena assistir um documentário maravilhoso. E há vários episódios importantes da vida do Vinícius, várias canções, as músicas, é um trabalho muito bonito. Então, acho que tem, só para finalizar, Romeu, tem sim essa postura mais forte no sentido dessa política mais oficial, vamos dizer assim, mas há também algo comportamental que não era bem visto no período ali pelo Itamaraty, pelo governo militar, por exemplo. Mas mesmo antes, o Vinícius, mesmo antes do regime militar, já causava certos problemas com seus posicionamentos. É, os autores referenciados no seu livro, acho que talvez só o Guimarães Rosa que não tenha algum problema, porque o João Cabral foi acusado de fomentar uma célula comunista no Itamaraty. Sim. O Nieri, estamos caminhando para o final aqui, muitíssimo obrigado pela participação, eu só queria fazer uma ressalva para todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. se vocês querem ser diplomatas e seguir a carreira que o Vinícius seguiu, que o João Cabral, que o Guimarães Rosa seguiu, a prova já está marcada, vai acontecer no dia 17 de abril agora, e o Clipping aqui agora a gente está lançando um curso intensivo para os criados de vocês todos a estudarem, já vamos dar um link aqui que vocês podem ter acesso com desconto. Roneri, muitíssimo obrigado pela palestra, obrigado pelo aceite, você quer deixar alguma palavra final para todo mundo que está assistindo a gente? Eu quero agradecer, quero desejar àqueles que estão fazendo o curso que sejam aprovados, que estudem bem e passem no concurso, é uma profissão maravilhosa, além do lugar profissional, abre imensos horizontes esse trabalho para vocês em diversos sentidos, como nós estamos vendo aqui, por exemplo, a questão cultural, artística, e mesmo política, não só essa política oficial tradicional, mas essa outra política que a gente está chamando aqui de diplomacia menor, essa política do afeto pelo outro. E parabéns, Romeu, parabéns, Aclib, pelo projeto, desejo sucesso a vocês no trabalho, e que outros eventos como esse aconteçam também. Contem comigo aí sempre que precisarem. Um grande abraço. Maravilha. Muito obrigado, Ronieri. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. As palestras anteriores, vocês podem todas acessá-las aqui no canal do Tudu Clip. Tchau, tchau. Um bom sábado para vocês, um bom sábado para você, Ronieri. Até a próxima. Bom sábado, bom final de semana, muito obrigado. Felicidade, saúde a todos aí. Tchau. Tchau. Tchau.